Essas imagens feitas por câmera de segurança, o homem chega com o produto, coloca em meio uma prateleira de biscoitos e bolachas, finge que está escolhendo, olha para um lado e acaba colocando dentro da bermuda. Ele desce a camisa e sai tranquilamente. E o produto que ele tinha levado era uma linguiça como essa. Ele sai por aqui disfarçando, fingindo que vai levar. Mas a gente apurou que no sábado também ele furtou um produto, só que até agora não foi identificado. Aí ele volta na segunda e comete mais um furto. Na terça-feira ele também voltou aqui. E foi aqui que ele colocou o produto disfarçando para poder sair daqui. Só que não bastasse, na terça-feira ele também voltou. E aí na terça os funcionários seguraram o homem e chamaram a Guarda Civil Metropolitana. Eu falei para o pessoal ficar de olho se ele voltasse, ele voltou provavelmente a furtar. Aí o pessoal foi ao rumo dele, ele tentou evadir do local, eles seguraram. Aí por ter sido ocorrente três vezes, eu resolvi chamar a polícia. Ele foi conduzido até a central de flagrantes, ficou preso por furto qualificado. Na quarta-feira ele saiu na audiência de custódia. E no mesmo dia, na própria quarta-feira, ele veio até o supermercado, proferiu algumas ameaças e foi embora. Esse indivíduo, quantas vezes ele voltar, esperamos que não, mas quantas vezes ele voltar, ele vai ser conduzido à delegacia e será registrada a ocorrência contra ele, até para resguardar o pessoal do supermercado e também qualquer ação policial que venha acontecer. Vamos comunicar o fato ao delegado, informar que as ameaças da ação são reiteradas e continuam, para que seja tomada alguma medida relativa à proteção do meu cliente.